As vezes não é preciso grandes obras, pequenas coisas, pequenos arranjos, pequenas modificações que permitem dar outra qualidade de vida a quem trabalha e dar outra funcionalidade aos estabelecimentos. Estou-me a lembrar, e vou-me esquecer de algumas, mas estou-me a lembrar da sala de reuniões que não existia e passou a existir. Estou-me a lembrar, estou a olhar lá para trás, estou-me a lembrar dos serviços administrativos que estavam todos, permitam-me a expressão, encavalitados uns em cima dos outros e que agora têm mais dois espaços para poderem trabalhar. Estou-me a lembrar da direcção que não tinha onde trabalhar e passou a ter um espaço amplo e confortável para trabalhar. Estou-me a lembrar da biblioteca, da biblioteca que existia, onde agora é a sala de reuniões, que era, comparando com a nossa nova biblioteca, tem que chamar uma amostra de biblioteca. Estou-me a lembrar da sala dos professores, estou-me a lembrar-me da rampa de acesso ao ginásio. Uma obra que ninguém reparou, se calhar, e ainda bem que não reparava, porque aqueles que repararam na rampa é porque precisam dar. E essa rampa de acesso ao ginásio foi das coisas, se calhar, mais significativas que se fez em termos de acessibilidade para todos e que se calhar menos voluntária. Mas foi muito bom. Este momento, para fazer um pouco aquilo que a minha colega Elsa começou a dizer, é um momento particularmente significativo na vida do nosso documento e é particularmente caro para vários minutos. O primeiro deles é porque este momento representa culminar de um trabalho que não creio que ele termine aqui, mas que reflete um conjunto de requalificações associadas a um esforço que eu diria enorme para que os nossos professores, os nossos alunos, tivessem melhores condições e pudessem estar numa escola onde a sua satisfação, a sua motivação e o seu bem-estar fosse uma dominante etónica do seu voto. É claro que tudo isto que nós temos feito, o resto não vou enumerar aqui cada uma das intervenções e das requalificações que foram feitas ao longo dos quatro anos, pelo meu contato como diretor dos três primeiros anos e depois como presidente da Comissão da Comissão e novamente com o diretor do equipamento. De resto, no dia por ano que lhe foi mostrado, essas obras foram ali mostradas. O meu colega, o professor José Geral, também já se referiu àqueles que considerou mais climáticas e eu devo dizer que tudo isso que ali foi mostrado e algumas outras coisas que foram feitas e que foi dar destaque, tem sobretudo e acima de tudo a ver com um objetivo último que é o prestarmos um serviço de qualidade a todos aqueles que aqui estudam e que aqui hoje. A primeira pessoa que oferece isto é exatamente o Francisco. Esta obra é mais dele que ninguém, a partir do pressuposto que ela representa toda a comunidade desta terra. que é o professor José Geral e o professor José Geral. Teve a felicidade de duas coisas. Eu, quando eu para casa, passava-me cada vez no entorno com a mãe. E eu tive a felicidade de ouvir cá todas as vezes que ele me chama. Por isso que a gente tem vindo dos pais. Em seguida, tenho que dizer que subscreio a íntegra as palavras do Sr. Presidente do Conselho Geral. Eu fui presente com o Sr. Geral da minha escola e não tive a felicidade, e permitem-me a minha ex-diretora, de ter um diretor que o Francisco exerceu nestes momentos que nós acompanhámos. Porque eu também tinha uma escola, por muitos anos, como esta estava, e ela nunca teve a iniciativa que o Francisco tinha. E nisto eu fosse sido claramente porque ele às vezes criou impossível. Era a primeira vez que eu cá vim, e quando eu comecei a ver algumas imagens, que, principalmente, não estavam ali retratadas, porque senão, realmente, tinha muita qualidade para o futuro. Tinha muita qualidade hoje, mas poderia para o futuro. Eu, às vezes, tinha algumas dúvidas que eu não conseguisse chegar tão longe como chegou. Mas aqui encarnou claramente aquilo que eu tive na educação há dez anos, e a administração da primeira vez. Que é a parceria, clara, entre município, escola e Ministério de Educação. Eu já estive na escola, já estive no Ministério da Educação e estou, ainda não estive no município, não sei se alguma vez farei a estar, mas não entrou cá mais. Com pessoas que eu não conhecia, que eu passava aqui muito a ver, mas agora passei no comboio, agora passava na 23, facilmente encontrarmos uma linguagem clara, muito precisa, e capaz de levar por diante tudo aquilo que nos recuímos. E esse levar por diante, em ele conter, ter iniciativa e ter a ideia, à Câmara que colaborava sempre sendo disponível, e ao Ministério da Educação tinha que encontrar os meus financiamentos. Naturalmente que nem todas as escolas deste país denunciaram destas jovens que aqui estão. Naturalmente que, mesmo que o orçamento do próximo ano seja muito fraco, como toda a gente diz, a escola do interlocamento não vai precisar muito dinheiro para cá. Porque, felizmente, as horas estão feitas. É um privilégio que nós recebemos nesta escola, na nossa cidade, o Sr. Ministro de Educação e Ciência. Eu agradeço a sua vinda. E foi um privilégio ouvir o diretor do grupamento falar da sua escola. e vê-se o quanto é importante a capacidade de liderança, a criatividade, a iniciativa e o empenho de todos levar em torno de uma ideia, em torno de uma visão e, do pouco, fazer um grupo. E é isso que dá gosto ao ouvir o Sr. Diretor do grupamento, ao ver a realização. É isso que dá gosto constatar e eu, por isso, penso que está de parabéns. E a sua escola e todos quando nela trabalham estão parabéns. Parabéns, sinceros, porque estas questões que ouvimos, este enumerar de desafios, de iniciativas, de realizações, vão-se refletir naquilo que também o Sr. Diretor-Geral acabou de referir, que são as questões das aprendizagens. Infelizmente, para a nossa cidade, a escola, o grupamento, tem-se revelado um local de excelência e de sucesso das aprendizagens, porque penso que é esse o objetivo último de todos quantos aqui estamos presentes. Também por isso, Sr. Diretor, os meus sinceros parados. Obviamente, não queria deixar, e não vou alongar, não queria deixar de referir que a Câmara Municipal sobre a minha presidência e irá dar continuidade, irá manter toda a disponibilidade, da mesma forma que aconteceu com a Câmara Municipal. Nós queremos que as escolas sejam melhores, queremos que as escolas ensinem melhor os nossos alunos, queremos que as escolas tenham melhores discussões, queremos apoiar os nossos professores, queremos trabalhar todos para o mesmo, que é trabalhar para o futuro. A nossa literatura está cheia de obras a enaltecer o trabalhar para o futuro e a enaltecer o esforço. Lembro-me, por exemplo, de uma pessoa que dizia que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Às vezes as pessoas pensam que isso não vale a pena. Se nós tivermos o espírito aberto, se nós pensarmos no futuro, tudo vale a pena e nós temos de fazer todos os esforços para que vocês, a vossa geração, tenham, enquanto passem pela escola, melhores condições do que a nossa teve, tenham mais empenho no estudo, aprendam mais, saiam daqui mais bem preparados. O que melhor é que temos para isso é uma biblioteca. Temos uma biblioteca nova. As bibliotecas escolares hoje em dia já não são aqueles espaços um bocadinho soturnos, pequenos, mas um bocadinho escuros. Se ia para lá, às vezes de castigo, ficamos todos muito contentes de ouvir o Sr. Presidente dizer que a Câmara vai continuar a apoiar este trabalho da escola, porque isto é um trabalho em que todos temos de desempenhar. não interessa qual é o partido, não interessa qual é o que é que pensamos, não interessa a religião, o que interessa é porque é o seguinte, a escola é o futuro do nosso país. Portanto, todos nós temos de desempenhar na escola. Temos de desempenhar na escola. É uma obrigação de todos, ordenadamente importante. Porque só o facto de os alunos verem aqui o Presidente da Câmara com o antigo Teodoro juntos, o que é um gesto. Mas neste caso está a ver, neste caso não importa, ver aqui as pessoas juntas, aqui da escola contentes, isto é um gesto único e é um gesto que importa também aos alunos. Os alunos, lembrar-se-á-lo que a biblioteca foi inaugurada e que a biblioteca foi inaugurada, estivem aqui com os senhores pardados, mais o senhor Presidente da Câmara, e eles se calhar não se tem um nome que é aquele ou o outro, mas esteve cá o Presidente da Câmara, esteve cá um diretor-geral e uma série de outras pessoas, até jornalistas que apareceram na escola para tirar fotografias à biblioteca. porque amanhã vão aparecer no seu jornalistas. As perguntas, as perguntas que possam fazer ao Ministro do Orçamento de Estado, isto não vai aparecer no Jornalista. Vai aparecer, vai ser a biblioteca, não, já sabemos isto. Tras jornalistas. Isso vai aparecer no Jornalista. Tras jornalistas. Tras jornalistas. Pessoas... Bestrozos... E encontras com as inclinadas horas onde a mais do que justa manhã, esquecida da noite, se oferece saltação. A única coisa que eu gostaria de convencer toda a gente é a importância das bibliotecas escolares, a importância da leitura e a importância da educação. Nós hoje estamos num dia muito alegre, num dia feliz para esta escola, para este agrupamento de escolas, para este município, pelo facto de estarmos a inaugurar uma biblioteca escolar e uma série de instalações escolares que foram construídas e reformuladas graças ao apoio da autarquia, graças ao empenho muito do diretor e dos professores, com recursos limitados, mas que fizeram uma diferença fantástica, transformaram este antigo espaço, que era um espaço oficinal, transformaram este antigo espaço numa biblioteca muito agradável. E as bibliotecas modernas são espaços agradáveis para onde os jovens gostam de vir, onde os jovens gostam de estudar, conversar e também ler. E por isso este exemplo aqui fica, o exemplo de um bom investimento, um investimento com recursos limitados, que são aqueles que nós temos no momento no país, mas com grandes resultados, resultados na aprendizagem dos alunos, que é aquilo que nos motiva. Gostámos imenso todos, certamente, de ouvir, ler vários certos dos maias aqui por estes alunos. Gostámos de ouvir também poemas e agora estamos felizes porque há aqui um novo espaço nesta grande escola. E quanto à decisão de oito das professores? Quanto às decisões dos professores, nós não pretendemos convencer ninguém. É uma oferta que se faz, é um programa que está aberto e ao qual os professores que quiserem podem aderir. É pura e simplesmente isto. Se há sindicatos que não estão de acordo, há uma negociação com os sindicatos para melhorar esta proposta, porque é evidente que os sindicatos têm uma palavra a dizer sobre isto. Mas, de facto, é uma oferta que é feita, nós não pretendemos convencer ninguém, não pretendemos empurrar ninguém para essa alternativa. Sobre o funcionamento das escolas, Sr. Ministro, existem queixas de falta de pessoal auxiliar. Existem também, como é o caso desta escola, muitas turmas com 30 alunos. Esse tipo de ensino que defende com tantos professores de desemprego? Pode falar com o Sr. Diretor sobre isso. Eu ainda agora estive a visitar a área de Educação Especial. Os professores de Educação Especial estão contentes com os recursos que têm, acabaram de me garantir que têm os recursos necessários. O Sr. Diretor, certamente, há alguma falha de recursos que tenha, que colmatará por uma contratação de escola ou pelo processo apropriado. Mas isso é algo que tem que perguntar ao Sr. Diretor. Noutras escolas, nós temos, neste momento, praticamente concluídas todas as colocações. Há sempre uma ou outra colocação de escola que demora um pouco mais de tempo. É um processo que é um pouco mais demorado. O processo está a decorrer com a normalidade habitual. Nós temos, neste momento, em Portugal, uma média de alunos por turma, que é cerca de 22 alunos. Já à volta disso, a nossa média de alunos por turma. Claro que, em certas localidades, nomeadamente nos meios urbanos mais densos, as turmas podem subir um pouco. Mas 30 alunos é o limite máximo. E é o limite máximo para alunos já no secundário, no terceiro ciclo, no segundo ciclo. Sobre os cortes no Orçamento de Estado, na educação, vai haver dinheiro para investir assim nas escolas? Vai, certamente. Vai, certamente, haver algum dinheiro para investir nas escolas, algum dinheiro. Não vamos fazer obras sumptuosas, nem queremos fazer obras sumptuosas. Queremos, pouco a pouco, fazer as modificações e as requalificações necessárias, as estritamente necessárias, porque o país está em dificuldade, para que as escolas melhorem e tenham espaços mais apropriados. Hoje temos aqui um exemplo de um espaço que foi requalificado com muito poucos recursos financeiros, mas um espaço que está magnificamente bem requalificado. O investimento foi cerca de 100 mil euros. Nem toda esta requalificação da escola. Não é só a biblioteca. A biblioteca são as novas salas de professores, as salas de direção, as salas administrativas. Não é só. A CIDADE NO BRASIL